Olá, muito bom dia pra você! SBT e você está no ar quarta-feira e olha, aqui em São José do Rio Preto, o dia tá lindo, viu? Amanheceu com sol e céu azul. E aí, na sua cidade, como é que tá? Fiquei sabendo que Arassatuba acordou embaixo de uma névoa enorme, né? Você mora em Arassatuba? Então manda um WhatsApp pra gente no 17996197821. Manda uma foto aí da sua cidade, quem sabe a gente coloca aqui no programa. E olha, o programa de hoje vai dar o que falar, que a gente vai conversar sobre os youtubers, é isso mesmo. Você conhece um youtuber? Você já pensou em ser um youtuber? Olha só, já se tornou uma profissão. E olha, ainda é levado como uma brincadeira ou o negócio ficou sério? A gente vai falar sobre isso hoje, porque teremos um bate-papo muito gostoso com ele, que está entre os 10 maiores youtubers do Brasil, o Christian Figueiredo. Ele conversou com a gente. E também os jovens da nossa região, que estão fazendo o maior sucesso. Agora você vai ficar com a gente. Daqui a pouco tem Aruan e Matheus, ao vivo, aqui no estúdio comigo. Resumos geral, só tem retardado aqui nessa casa. Pessoal, a gente quer... o próximo vídeo nosso, a gente quer fazer receitas salgadas. Você prefere ter todos os seus pensamentos televisionados e expostos automaticamente assim que você pensa, ou andar pelado para sempre e ter seus pensamentos para você mesmo? Tiraram uma foto, que é essa foto aqui atrás. Quem que está atrás dela? O seu Lourival. Ai, 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 ai. Não falei que vai dar o que falar? Meus convidados já estão aqui. Olha, eu vou ser a que menos vou falar hoje, viu? Matheus Fornazari, youtuber e microempresário. E também o Aruan Félix, youtuber que ficou aqui, mora lá longe, mas ficou para participar com a gente aqui do SBT e você. Bom dia, Aruan. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Acho que é isso. Obrigada, Matheus. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, eu estou super contente, super feliz, porque assim, logo que eu postei a chamada ontem, que a gente ia falar sobre os youtubers, todo mundo já começou a mandar mensagem, todo mundo já começou a compartilhar o vídeo, porque realmente vocês fazem muito sucesso. As pessoas adoram os vídeos. E olha, será que as pessoas acessam o YouTube mesmo, porque vocês acabam influenciando tudo isso? Bom dia para vocês. Como é que é ser um youtuber? Bom dia. Bom dia. Quer que eu comece ou você comece? Você, por favor. Olha. Vai estar uma briga aqui hoje, para ver quem fala mais. Youtuber é um grande formador de opinião. Muito forte, assim, no caso. Tanto é que se, por exemplo, um grande youtuber hoje pegar e falar para você, é muito bom comer peixe. Eu te garanto que no dia seguinte vai ter alguém experimentando peixe. Experimentando peixe. Você sente isso também, Matheus? Sinto. Até achei teu exemplo bem interessante. Peixe, porque você pode falar qualquer coisa, eles vão querer comer aquela coisa lá. Entendi. Tem que tomar cuidado com o que fala. É uma força incrível. É muito forte mesmo o poder que tem hoje o YouTube sobre os jovens, sobre as pessoas. É admirável até, porque às vezes eu me espanto com isso. Falei, nossa, mas para mim eu fiz uma coisa tão... que eu faço normal. Nossa, as pessoas ficam, nossa, olha o que ele fez. Então eu falei, gente... Menos, menos, menos. Calma. É que na verdade, na verdade a pessoa é, por exemplo, tem vários youtubers, né? Então a pessoa, ela escolhe praticamente um que pega praticamente com ela. Que se identifica. Nossa, aí vai muito fácil. E aí se a pessoa é formador de opinião, então... Pronto, né, gente? É mais fácil ainda. Agora, esse sucesso todo, será que as pessoas acessam o YouTube e utilizam essa ferramenta para tudo isso ou para muito mais? A Tati foi até as ruas e olha, para saber se são vídeos engraçados, os mais procurados, se são as receitas ou se são os formadores de opinião. Dá só uma olhada. Você deixa os seus filhos acessarem o YouTube e a internet? Eles acessam, mas tem um limite, né? A gente tem que estar sempre em cima, senão se deixar eles ficam 24 horas, mas a gente tem que estar em cima, senão... Você gosta de acessar o YouTube? Uhum. O que você acessa mais? Eu gosto mais de ver jogos. Assisto. O que você gosta mais? Ah, de vários, tem diversidade, então... Ah, assisto todos. Tem alguém famoso que você conhece do YouTube? É, minha filha que gosta muito, Felipe Cato. Aí eu estou sempre assistindo coisas assim. Depende, são vários tipos de vídeos que eu vejo. Para mais informar mesmo, informações, né? Pela sua profissão, você posta muitos vídeos seus? Algumas coisas também. Algumas mais interessantes a gente posta. O que você posta? Ah, alguns trabalhos que a gente faz, entendeu? Alguns eventos que a gente aparece, entendeu? Algumas coisas que a gente participa também. Você já fechou algum contrato de trabalho pelo YouTube? Já, já fechei alguns, já. Algumas pessoas viram, entendeu? O trabalho, a divulgação e acabaram entrando em contato depois. E você acha, assim, que as pessoas têm que ter cuidado com o que postam no YouTube? Bastante, viu? Com o que posta, aliás, na internet toda, né? Porque a internet hoje é pública, né? Então todo mundo pode acessar, todo mundo pode ver. E o seu conteúdo pode ser usado de uma forma ruim. Infelizmente, hoje em dia, acontece dessa forma, né? Qual canal que você gosta de acompanhar? Ah, canais de YouTuber. Você conhece algum YouTuber famoso, sim? Christian, Figueiredo. Você acessa muito o YouTube? Não. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Você não gosta de ver vídeos? Não. E qual a sua idade? 18. Nossa, mas na sua idade é difícil quem não acessa, né? É, bem difícil. Mas aí, seus amigos não comentam sobre vídeos, canais? Comentam, mas eu não me interesso muito. Rafaela, você acessa o YouTube? Muito. E como que você faz? Você não fala pra sua amiga dos vídeos e ela... Falando já, tô indicando já. E ela não acessa? Não. Eu sigo de comédia, eu sigo de moda, de música bastante e alguns telejornais. O que você acha das pessoas que se expõem muito no YouTube, que postam vídeos assim, que deixam a pessoa famosa, mas por um lado pejorativo? É meio perigoso, ainda mais hoje, que está acontecendo com alguns famosos, eu acho mais perigoso também pra esses lados. Tem que ter cuidado com o que postam. Tem que ter cuidado com o que postam. Olha só, gente, a diferença de idade e de opiniões, né? Você viu só? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vê comédia, tem gente que não vê nada. E até os jovens falam que não vêem nada. Agora, vocês sabiam que o canal de receita também faz muito sucesso, né, gente? Não tem jeito, quem é que não gosta de aprender alguma coisa nova? Chama a atenção das pessoas. E aqui em São José do Rio Preto, a Mara Cáprio faz sucesso com as suas receitas, que chegam a ter mais de 700 mil visualizações. E ela está aqui com a gente, ao vivo, junto com a Tati. E é claro que ela vai ensinar uma super receita muito bacana. Bom dia pra vocês duas. Bom dia, Mira. Bom dia, pessoal que está no estúdio. Isso mesmo. Estamos eu e Mara aqui, já batendo um papo, né, Mara? Tudo certinho aqui, pronto pra receita? Prontinhas, prontinhas, né? Isso mesmo, gente. Bora começar essa receita. Bora começar a receita. Passa os ingredientes pro pessoal, Mara. Então, a gente vai precisar 500 gramas de tapioca. Gente, mas tem que ser a granulada. Não adianta vocês fazerem com aquela tapioca fininha de fazer na frigideira. Tem que ser a granulada. Então, o que a gente vai precisar? 200 gramas de coco ralado. Ou você pode pegar o coco fresco também. Que nós vamos usar a metade aqui e metade na cobertura, ok? Nós vamos usar duas colheres de sopa de açúcar refinado. Uma lata de leite condensado, que nós vamos colocar a metade aqui e a metade na cobertura, que vai junto com o coco ralado. Um vidrinho de leite de coco, ok? De 200 ml. 800 ml de leite quente. Gente, leite é que leite é quente, tá? Ai, meu Deus do céu. Leite é quente, né, Mara? Certo, é leite é quente. Isso mesmo. Vamos falar bonitinho na TV, né, Mara? Vamos falar bonitinho. Vamos falar o certo. Isso. E aí, pra gente fazer, já não é nada complicado. O leite tem que estar quente? Sempre bem quentinho, bem quente. É, mas o leite tem que estar com 60 graus. Mas não pode estar perdendo, pelando, né? Aí a gente vai pegar esse leite e colocar aqui na tapioca. Olha só a facilidade, gente. Não tem segredo. Esse é o processo de desidratar, que você falou. Hidratar. Ah, hidratar. Errei, viu? Não sou boa na cozinha. Toda dona de casa tem que ter um fuê, né? Aí vocês vão misturar assim, ó. Porque a gente vai hidratar isso daqui, ó. E eu querendo desidratar, mas hidrata, viu, pô? Não, é hidratar. Tem que mexer bastante. Ah, ela já tá hidratando. Tá vendo, gente? Agora a gente vai pegar o leite de coco. Vamos abrir aqui a tampinha. Abre a tampinha. Quem sabe faz ao vivo. A tampinha tá dura. Só um momentinho. É ao vivo, gente. Olha só. Um vidrinho de leite de coco. Leite de coco. Então, bora lá. Olha só que delícia. Gente, sabe o que é mais bacana? Isso não vai no fogo, né? Então, gente, isso daqui é um bolo de tapioca com coco que não vai ao fogo. Ele se faz por si só. Ele vai hidratando e vira um bolo. É chamado de cuscuz doce também. Muito bem. O que mais que a gente coloca agora, Mara? Agora vamos colocar, deixa eu pegar a colher daqui, duas colheres de sopa. É essa colher aqui, ó. De açúcar. Vamos colocar aqui. Tati, vai colocando pra lá. Vou colocando, sou auxiliar da Mara. Pode ser açúcar refinado da outra? Não tem problema. Pode ser cristal também. Isso. A metade do coco. Tá? Muito bem. Ó, tem um negocinho pretinho aqui, mas é da casquinha do coco, tá? Não é sujeira não. É porque às vezes vem mesmo. É, gente, a gente acabou de abrir o pacotinho, tá bonitinho aqui. Gente, olha só. E mexe. Isso. Ah, então, vamos já colocar o leite condensado. Vamos deixar um pouco pra cobertura. Vamos assim calcular. Metade. É, vamos deixar um pouquinho. Isso. Isso, Tati. Coloca pra lá, pra mim. Pessoal, agora é o seguinte. Enquanto a Mara vai mexer, enquanto a gente vai misturar tudo isso, Mira, eu vou voltar aí com você no estúdio. Por quê? Opa, fez uma pequena meleca aqui, mas quem sabe, eu já disse, faz tudo ao vivo. Não tem problema. Acontece, né, Mara? Olha só, já tá hidratando. Ai, gente, acabou, tá tudo beleza, mas calma, que eu vou voltar aí com a Mira e depois nós vamos ensinar a montar esse doce, é isso, né? Tá bom, enquanto isso, vou hidratando aqui. Certamente, Mira, é com você e daqui a pouquinho eu volto pra te ensinar a montar esse doce delícia aqui de tapioca, beleza? Que delícia, gente, que delícia. Olha, a gente quis trazer a Mara pra dizer que internet não tem idade, não. Eu conversei com ela lá embaixo e ela não se ofende por isso, muito pelo contrário, viu? Ela se orgulha muito. Essas receitas ela coloca no canal dela e ela faz tudo sozinha. Ela grava, ela edita, ela coloca no canal e ela faz o maior sucesso. E é uma honra ter ela aqui com a gente hoje fazendo a receita ao vivo, não é? Gostoso demais, né, gente? Caramba. Isso. E ela é boa, né? Ela é animada. Eu gosto de gente assim, bem animada. Agora, a Tati foi lá também pra ver o making of da Mara. Sensacional, gente. Vocês vão ver como é que ela faz tudo isso sozinha. Veja só. Dá só uma olhada aqui atrás de mim. Essa pia aqui já é famosa, eu já conhecia. Esse fogão aqui também, na verdade, eu conhecia pela internet. O armário também. Essa cozinha e, claro, a Mara, né, gente? É claro, a principal, né? Amara. Gente, eu já dei tanta risada com a Mara aqui. Vocês não acreditam. Mas a gente veio aqui pra mostrar como você faz os seus vídeos, pode ser? Claro que sim, né? Corre daqui, corre dali e pronto. A Mara traz todo o equipamento que utiliza para as gravações. Dá só uma olhada. Primeira câmera que eu comprei com meu primeiro salário. Quando aumentou meu salário, eu já mudei pra essa daqui. Isso daqui é o microfone. É um suporte de microfone que a minha filha tinha uma banda. Mas eu virei isso daqui, coloquei um parafuso. Parafuso, sim. Tcharam! Prontinho. Tcharam! Aí aqui eu vou, eu desço, eu viro. Você vai regulando. Sim. Você manda pro computador e você mesmo faz a edição. Eu edito tudo. Muita sabedoria, gente. Agora vamos acompanhar a gravação, porque hoje eu vou ter meu dia de fama. Que eu vou poder passar no seu vídeo, depois você vai colocar no YouTube? É claro que sim, né? Gente, meu dia de fama. Acompanhando a Mara aqui, gente. Vamos lá. Agora, gente, eu vou arrumar todas as coisinhas aqui pra gente começar o pão de queijo, tá? Claro que toda boa youtuber precisa fazer uma excelente introdução dos vídeos. E dessa vez, até eu tive a chance de participar dessas gravações. Caralho na boca. Bora lá fazer essa receitinha comigo? E hoje eu vou participar com a Mara, viu? Olha, eu vou sair do SBT, né? No SBT, né? SBT interior, lindamente, né? E poderosa. Lindas, 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 maravilhosas. E eu estarei aqui pra testar esse pão de queijo pra ver se é bom. Bora lá provar essa delícia de pão de queijo. Olha só, só que tá fervendo, gente. Olha como ficou. Vocês estão vendo? Bora lá provar, mas tá muito quente aí. A gente consegue provar? Não sei. A gente vai queimar a boca. Vamos queimar, então. Vamos ver se tá bom de verdade. Bom, gente, tô aqui com essa repórter maravilhosa. Olha só que linda. Você viu que chique. Tô famosa, gente, do lado da Mara. Ela tá famosa, tá. Tá legal. Inscreva-se no meu canal, dê joinha, compartilhe nas redes sociais. Vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa. E até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigada por assistir o meu vídeo. Beijocas. Sucesso. Sucesso. Total. Total. E vamos comer pão de queijo. Tá vendo só a simpatia, gente? É isso que faz sucesso. Eu acho que quando a gente é o que a gente é, sem querer enganar ninguém, sem querer forçar nada. Vocês concordam comigo? É assim que nasce o youtuber? O youtuber, ele praticamente, ele tem que ser ele mesmo. E até o assombrado pode me falar, o Matheus, melhor dizendo. O assombrado. É, é muito mais fácil quando a pessoa é ela mesmo, do que ela tentar fingir que é outra pessoa. Sim, vai ficar mais fluido o vídeo, vai ficar uma coisa mais prazerosa de se fazer, a pessoa não vai se cansar. Sai natural. Vai ser muito legal o negócio. Sai natural. Não adianta você querer ser algo falso, ou forçar uma coisa que você não tem, que as pessoas vão pensar, falar, esse cara tá forçando isso. E vão descobrir, depois vai ficar pior ainda. E eu acho que também as pessoas assistem o YouTube, porque vê que não é uma coisa tão mecanizada, por exemplo, como uma televisão, vamos dizer assim. Exato. Lá você tem muito mais liberdade, você pode ser quem você é, que nem eu puxo meu R aqui, porque eu tô aqui em Rio Preto, mas passo pro mundo inteiro, YouTube. A galera, elas gostam disso, me escrevem e falam, pô, Matheus, eu gosto de ouvir você. É, eu gosto de ouvir você porque eu gosto do sotaque, eu morei aí em Rio Preto muito tempo. Por exemplo, você me, sabe, elas acabam se identificando com o que você mesmo é. Agora, se você for querer ser uma coisa falsa e tal, você pode tentar. Pode dar certo. Mas na hora que você tirar aquela vestimenta, você vai falar, ai, saiu meu personagem. Seja você. Exato. Tem espaço pra todo mundo. Não tem como ser duas pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes você pensa, quero criar um canal, quero começar. Mas e aí, já tem tanta coisa, já todo mundo tá falando de tudo. Mas não tem nenhum outro você, né, com o seu jeito de encarar as coisas e de falar. Agora, uma coisa que eu acho legal no YouTube é assim, vocês falam mesmo. É o que você disse, na televisão a gente tem que seguir certas regras, né? Certas regras porque, realmente, não pode falar palavrão, tem as regras de horário, tem tudo mais. Ótimo também. Agora, a internet que é livre, vocês conseguem colocar a opinião de vocês do jeito que vocês quiserem, né? De uma forma agressiva, de uma forma escrachada, de uma forma bem-humorada. De uma forma nossa. Vocês colocam. Exatamente. Isso que é o mais bacana. E vocês conseguem ter um termômetro disso dentro do canal de vocês, quando você coloca um vídeo, se você for mais escrachado, você tem mais público ou não? Como é que é? Eu acredito assim, ó, eu no canal Assombrado, eu levo muito a sério, os meus vídeos são para a família assistir, desde 5 anos, que eu tenho público de 5 até 90. A gente recebeu carta já de senhores de 80 anos contando seus relatos e a minha esposa Ana, que depois vai ter um bloco aí sobre Assombrado, eu falo melhor. Eu não falo palavrão nos meus vídeos, o Aruan já solta, porque eu quero atingir um público que os pais não tenham medo de deixar, falar, nossa, esse cara vai falar alguma. E você tem a liberdade no YouTube para você falar o que você quiser, só que você tem que entender que existem consequências. Exato. Então, você não pode ligar a câmera e falar, falar, falar e falar, pronto, falei, desliguei, postei no YouTube, virou as costas, acabou, não. Então, toma cuidado com o que você fala também, que ele te dá a liberdade, mas essa liberdade às vezes acaba sendo inimiga. Então, tudo tem limites. A TV, você tem o limite do horário e tal, mas é uma coisa mais engessada, porque você tem que começar às 11 e acabar meio-dia. Você tem um pedaço com a moça da Receita, a Mara, né? Aham, a Mara. Vai ter o Doró e o meu. Agora, no YouTube, eu posso fazer um programa de 3 horas de duração falando sobre essa linda almofada verde. E tem gente que faz artesanato e vai falar, nossa, realmente, essa almofada, olha a perfeição aqui. É um quadrado perfeito. Olha o ponto aqui. Tá. Então, você pode se aprofundar mais no assunto. Então, eu acho que no meu canal, é isso que a pessoa gosta até, que eu posso falar de um assunto sobrenatural com 10 minutos. Aí, eles falam, pô, saiu no Jornal Nacional, vamos dizer, mas sai 30 segundos. Exatamente. Aí, eles vão lá no Assombrado e assistem o negócio bem detalhado e tal. Então, a liberdade que o YouTube dá, eu aproveito é dessa forma. É. Utilizando o tempo e tentando passar uma coisa para todo o público. Entendi. Sem palavrão, sem xingar, sem nada disso. Eu acho que aí, se você quiser levar para esse lado, para mim, eu criei um segundo canal. Sim. Que é o vlog aí, no caso. Aham. Mas, do mesmo jeito lá, é raramente soltando e tal, para poder ser uma coisa bem família. Olha aí, tá vendo só que legal? E daqui a pouco tem muito mais, viu? Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E os YouTubers são sucesso. Já estamos recebendo aqui, olha, várias mensagens. Oi, Mira, manda um beijo para mim. Eu sou a Maria Eduarda de Birigui. Um beijo, Maria Eduarda. Mira, parabéns pelo programa, está maravilhoso. Sou a Jéssica de Birigui. Beijo também para você. Adoro o canal SBT. Meu nome é Fabiana. Fala para o Aruan, mandaram um beijo para mim. Eu sou de Aracatuba. Amo você demais. Fabiana. Fabi, um beijo, minha linda. Um beijo, meu anjo. Muito bem. Bom dia, eu sou a Cida de Rio Preto. Estou ligadinha no programa. Meu nome é Brian. Sou de Botuporanga. E, Aruan, qual a sua opinião sobre os outros falarem sobre sua placa? Já já a gente vai falar disso. A placa, a famosa placa. A gente vai saber o que aconteceu. Será, será, será? Vamos lá. Vamos segurar o público. Segurar a audiência. Placa só no último bloco. Brincadeira. Olha, gente. Com dois canais no YouTube, o Eu Fico Louco e Christian Figueiredo, que juntos somam mais de 8 milhões de seguidores. Ele ainda participa de várias campanhas publicitárias e está gravando até um filme. Olha só onde vai, hein? E ele esteve aqui em Rio Preto, é claro, e a nossa equipe bateu um papo muito bacana com o Christian Figueiredo. Veja só. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil. E aí, Mira, tudo bom? Um beijo pra você. Estou feliz de estar aqui no SBT. SBT e você, é nóis. Vamos lá, vamos para as perguntas. Olha, ser um YouTuber é postar vídeo na internet. Para vocês que não saibam o que é o YouTube, é um site onde você coloca qualquer coisa. Vídeo. Aí a pessoa coloca regularmente vídeos ali, ela se torna um YouTuber. Então, eu sempre gostei de filmar. Eu roubava a camerazinha da minha mãe e ficava filmando na época que era super caro ter uma câmera de vídeo assim. E minha mãe não deixava usar a câmera dela. Então, eu roubava a câmera dela, ficava gravando em casa. Quando ela chegava, eu escondia a camerazinha dela. E começou a paixão ali, com 10, 11 anos de idade. Aí, com 15, eu criei o meu canal. Eu fico louco. Nessa época, eu fazia bastante paródia. Eu via programa de TV, que eu assistia tudo, 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 tudo. E aí, eu falava, vou fazer a paródia de um jornal, fazer a paródia de um filme que eu vi na TV. E tudo pra... O meu mundo era o mundo da TV e eu traduzia pra internet, né? Brincando. E aí, pô, virou essa loucura que tá hoje. Cara, ser youtuber ainda rola um negócio de... O que que é isso? O que que você faz? É youtuber... O que que é isso? A pessoa não entende muito bem que tá virando profissão pra muita gente. Então, eu acho que esse ano vai ser o ano do YouTube, assim, que a galera vai entender, que as marcas estão entendendo agora. Cara, o YouTube é um negócio rentável a partir do momento que você tem marcas trabalhando com você, que você, sei lá, faz uma exclusividade com uma marca, enfim. Como eu falei pra vocês, as marcas estão enxergando o YouTube agora como um negócio. Então, pode ter um cara que ganha muito mais de 100 mil, pode ter um cara que ganha dois, um, num salário mínimo, enfim. É uma brincadeira que oscila. Cara, eu sempre tento deixar uma mensagem aí no fundo dos meus vídeos. A galera fala, pô, mas moleque sem conteúdo, o que ele só tá falando? Eu sempre falo no meu canal de, cara, primeiras experiências. Às vezes, pô, às vezes eu contar da minha primeira vez num vídeo, pô, vai refletir num moleque que tá inseguro com, seja a primeira vez dele ou seja qualquer outra coisa que ele vai passar na adolescência dele. Então, eu não quero dar uma puta lição pra ele. É só eu contar como foi pra mim e que ele vai passar por aquilo ou por qualquer outra experiência e relação com os pais. Eu sempre falo de relação com os pais. Então, são coisas que a molecada que me assiste tá vivendo agora. Então, eu tento tratar de forma leve assuntos que eu vivo agora e vivi há pouco tempo pra uma galera que tem a idade que me assiste, né? Valeu, galera. Cristian Figueiredo aqui. Um beijo pra todos vocês do SBT, SBT, Rio Preto e região. Tamo juntão. Falou. Até a próxima. É nóis. Valeu pelo carinho. Beijo no coração. Um beijo, Cristian. Obrigada por ter falado com a gente, viu? Parabéns, sucesso pra você. Muito simpático, atendeu a gente com muito carinho. Obrigada. Agora, me fala, gente. Olha só, o Cristian agora é garoto propaganda, ele tem quadro, ele tem as fãs, ele tem livro, né? Sucesso. Sucesso, todo mundo conhece o Cristian. Um monte de gente me pediu beijo pro Cristian mandar beijo e tudo mais e tudo mais. Bom, é uma crescente isso, né? Mas como é que começa o youtuber? Como é que você simplesmente acorda e fala, hum, vou gravar um vídeo. Acho que eu sou bom nisso. Como é que começou? Eu comecei? Eu não comecei nada com esses vlogs que eu tô fazendo agora. Eu comecei com um jogo chamado Minecraft. Tá. E tanto é que meu amigo tinha falado pra mim, ah, eu tô conseguindo, tal, eu tô crescendo, tal, vem junto comigo. E aí eu comecei junto com ele. Eu ainda era daqui de São José do Rio Preto. Entendi. Aí minha mãe falou que ia viajar pra fora, tal. Eu peguei e falei assim, puxa, eu não posso ir pra fora agora, sendo que meu público tá aqui. E aí eu peguei e fui morar junto com ele. E aí começou a fazer os outros tipos de vídeo. Exatamente. Bom, e aí, você que não conhece o Aruan, vamos conhecer um pouquinho do canal e daqui a pouco a gente vai falar do quê? A placa. Ai meu Deus, a placa, a placa do Aruan. Olha, pra você que não sabe, quantos inscritos você tem? Mais de... Dois milhões e meio. Mais de dois milhões e meio de inscritos. E o canal bombou quando ele alcançou um milhão de inscritos, quando você quebrou a famosa placa aí, né? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do canal do Aruan. Seguinte, galera, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e um tanto quanto curioso. Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade, além de colocar na parede. E até agora eu não achei nada pra fazer com isso. O quê? Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Dentro, tá o quê? A minha placa de 100 mil inscritos. Só que é só um botão. E eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? Então hoje eu vou abrir o botão de prata do YouTube. E se alguém tá com dó ou tá com alguma coisa assim, tá achando que isso é loucura, Eu não quero mais 100 mil. Eu quero agora de um milhão. Realmente, o botão de prata do YouTube... É de ferro. Então na verdade, tudo isso é porque começa a nossa jornada... Por um milhão. Muito bem. Agora vamos entender por que você fez isso, Aruano? Vamos, vamos. Me fala. Recebeu a placa, muita gente deu um dislike, né? Achando que você zombou, achando que você fez pouco caso. Qual foi a tua intenção? O meu vídeo eu acho que é o terceiro maior de dislike do mundo. Aí, tá vendo? Parabéns. Não, parabéns. Não, mas a intenção mesmo foi uma frase que eu falei de errado, que foi que eu não queria mais aquele objeto e que eu queria outro agora. Essa frase não era pra ter entrado. Ah. E eu pequei, eu coloquei isso na edição, porque a gente, quem edita é tudo a gente. Quem faz todas as coisas é a gente no YouTube. Mas a real intenção era pra mostrar o que tem dentro da placa. Que a placa, na verdade, todo mundo fala que é de prata. Tá. Mas ela não é de prata. Ela, na verdade, é de latão. Você queria ver o que tinha lá no botãozinho. Sim, porque querendo ou não. Se ele era maciço, se ele não era. Sim, querendo ou não, muitos YouTubers, até o assombrado pode falar isso, muitos YouTubers têm essa placa, alguns deixam como enfeite, assim, tranquilo, só que alguns nem sequer dá o valor dela. Tá. Não foi de maneira nenhuma eu tentando desmerecer alguém do YouTube e eu quebrando a placa. Foi curiosidade minha. Só que aquela coisa, né? Como a gente é formador de opinião, naquela hora foi um desastre total, todo mundo começou a me perseguir, todo mundo achou que eu fiz de má fé. Tá. E não foi. E o YouTube, como é que encarou isso? Eles falaram com você, entraram em contato? Olha, eu vou falar uma coisa que eu não falei em nenhum lugar, hein? Ai, ai, ai. Mas quando eu coloquei o vídeo no ar da placa, eu já mandei direto uma mensagem com o manager do YouTube avisando, olha, eu fiz o vídeo da placa falando isso, 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 por causa disso e disso. Só que ele mesmo já tinha falado na mesma hora, ele pegou e falou assim, olha, eu acho bacana mesmo que você tenha feito um vídeo sobre isso, só que a comunidade não está recebendo muito bem esse vídeo. Ai, ai, ai. E aí você acha que isso te prejudicou ou você acha que isso te ajudou a mostrar, como hoje você está mostrando, depois você gravou outros vídeos, né? Dizendo a tua real intenção e tudo mais, tudo mais, dando umas alfinetadinhas. Ótimo, porque você realmente... É, não, você teve a oportunidade de se defender do que você fez. É, querendo ou não, eu acho que eu estou aqui com ela, né? Mas foi o que o Matheus te perguntou, se você tivesse que fazer de novo hoje, você faria a mesma coisa? Por que eu não faria? Você não se arrepende. Por que vocês seguem a mesma coisa? Por que vocês vão lá, por exemplo, e escovam os dentes com pasta de dente? Por que você não vai lá e experimenta outra coisa? Não. Tá. Então hoje, mesmo você tendo esse revés que teve aí em cima, você fez porque você não teve uma má intenção. Sim. Então acabou, para aí o assunto. E aí até hoje tem gente que ainda fala, né? Não tem jeito, né? Todo mundo fala. Você viu, mandaram o WhatsApp aqui e acabou ficando famoso porque ninguém teve a atitude que você teve, né? Sim, sim. As coisas diferentes, as coisas que mais fazem sucesso no YouTube são as coisas diferentes. Sim. E é muito difícil ter alguém que tem coragem de fazer isso. Exatamente. Tanto é que o meu último vídeo foi sobre o estupro daquela menina que sofreu, sabe? E ninguém no YouTube, pelo menos até a hora que eu tinha postado, teve voz lá para falar sobre aquilo. Entendi. E aí eu fui lá, fiz o vídeo tudo bonitinho e postei lá. Porque é uma coisa, sabe? É uma coisa minha. É uma coisa que eu estava... Porque um dia eu quero ser pai de uma menina ainda. Então eu estava incomodado pra caramba com aquilo porque estavam julgando muito ela. Então o YouTube é mais ou menos isso. É o que você está sentindo na hora. Se você tem uma câmera do lado, liga, fala, descarrega, querendo ou não, uma terapia pra você. É verdade, né? Sim. Você consegue falar e você sabe que estão te ouvindo. Isso que é o mais legal, né? Sim, sim, sim. Porque é instantâneo ali, né? Exato. Você já postou, você já começa a receber. E quando aconteceu tudo isso da placa, você achou assim, você falou, puxa, teve algum momento que você falou, puxa, eu acho que eu errei, errei feio. Como que você lidou com os comentários? Eu vi que você tirou sarro e tudo mais. Mas acabou ficando uma coisa bem humorada e acabou ficando legal. Mas como é que você lidou assim com todas essas críticas? Eu vou ser bem sincero. A minha mãe, ela estava me visitando lá em Londrina. Então eu postei o vídeo da placa, eu fui sair com ela, eu fui almoçar com ela e depois eu dormi. Tá. Eu não sabia o que estava acontecendo no meu vídeo. A hora que você acordou. Eu fui acordar 10 horas da noite com o meu amigo pegando e falando assim, Aruan, o seu vídeo tem 4 milhões e meio de visualizações. Eu falei, não, não é possível. E aí depois eu fui lá e eu vi que o pessoal não estava gostando, obviamente. Só que é aquela coisa, do mesmo jeito que eu peguei e falei, os youtubers, eles são muito influenciadores. Vários youtubers foram lá e comentaram mal. E querendo ou não, se uma pessoa vai lá e fala que está errado, e se você é fã daquela pessoa, você vai lá e fala que está errado mesmo. Então eu acredito que a maioria dos rages, a maioria dos problemas que teve naquela placa foi por causa de influenciadores. Não foi por causa que a pessoa mesmo queria... Achou aquilo. Achou aquilo. Tanto é que muitas das vezes eu vejo, recebo vários e-mails falando que, nossa, eu adorei o que você fez. Tá vendo? E sabe o que eu acho também? Que eu sempre percebo? Quem conhece a gente de verdade sabe da nossa intenção. Sim. Então quer dizer, um fã seu que te segue, que vê tudo que você postou até hoje, que foi bacana, já sabe que você não fez aquilo com uma má intenção porque não faz parte do teu princípio ser assim. Então é fácil julgar, porque quem julga é quem não te conhece. E é aquela primeira impressão, né? Então viu aquilo, meu Deus do céu, olha o que ele está fazendo. Então vamos julgar, óbvio. Pois é, e agora a gente vai para o nosso link. Vamos voltar com a Tati, com a Mara, para ver se a nossa receita do bolo de tapioca está pronto. Rapidinho, né? Será que já está pronto? E aí, Mara? É, Mira, já está praticamente pronta. Dá uma olhada. Nós tiramos lá da vasilha e colocamos aqui nessa travessa, né, Mara? Olha, já está hidratada, já hidratou, já está pronto o bolo de tapioca. Gente, lembrando, não tem glúten, ok? Lembrando que vocês podem fazer com o leite condensado sem lactose e também o leite que vai aqui sem lactose também, né? Então, para quem faz aí dieta e tal, o que nós vamos fazer agora, gente? Ó, agora mesmo vocês vão jogar o restante dessa maravilha do leite condensado. Deixamos só a cobertura para fazer e como a Mara mesmo explicou, isso é opcional. Se você quisesse comer desse jeito, já podia também, né? Sem a cobertura. Pode comer assim, morninho, do jeito que você quiser. Aí nós vamos espalhar aqui, né? Olha só. E tem o leite condensado diet também, gente. Está vendo? Todo mundo pode comer. E depois a gente já coloca o coco. Aí a gente coloca o coco. Tati, faz o favor. Faço. O coco? Não, ou a espátula. Ah, espátula. Aí a gente só faz isso daqui, ó. Olha só. E você pode comer no café da manhã também, durante o dia, assim. É uma refeição muito boa, tapioca, né? Olha que delícia. E como a TV é um passe de mágica, você está vendo esse daqui que a Mara está fazendo, né? Lógico que a gente já tem um prontinho aqui, né, Mara? Já empurra esse daí para frente para a gente mostrar o pronto. O prontinho ainda sobrou mais coco. Coloca lá para mim, fazendo o favor. Coloca. Faltou mão. Faltou mão, tem uma outra Mara aqui. É, vamos tirar esse daqui. E aí entra em cena o prontinho já que a Mara fez. Já tem o pronto aqui. Vamos tirar um pedacinho aqui. Isso. Deixa eu ver. O primeiro pedaço sempre é mais difícil tirar. Olha só. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Não, ele está durinho. Olha só. Está prontinho. Quem que vai provar? Eu vou provar. Então você vai provar. E como que você faria o encerramento dessa receita? Gente... No seu canal. Eu faço assim, é o seguinte. Já pega na mão, faz aí como se estivesse gravando para você, vai. Para a gente colocar aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Inscreva-se no meu canal. Olha, essa receita merece muito joinha. Gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos a todos. E fiquem com Deus. Gente, sensacional a finalização simples. Agora, pera aí que eu vou dar o meu microfone para a Mara. E eu vou provar, claro, né, gente? Com a mão cheia de coco. Segura aí para mim. Vamos provar, vamos provar. Vamos ver como é que é. Fica bem durinho. Fica durinho. Fica durinho. Pera aí, pode colocar aqui para eu falar. O pessoal tem que ver, está vendo? Olha, cortei, gente. Vamos provar. Lembra o manjar. Não lembra? É feio falar de boca cheia. Mas, Mira, está uma delícia. Parabéns, Mara. Gostou? Super prático, rápido. Venha visitando a tua casa. É uma coisa diferente de tudo, gente, que vocês já viram. Então, faça bolo de tapioca com coco que não vai ao forno. Olha que delícia. Daqui a pouquinho, Mira, eu vou pedir para a Mara subir para bater um papinho aí com você, tá bom? Já, já. Mas agora a gente vai ficar aqui comendo mais um pouco e daqui a pouco ela está aí no estúdio, tá bom? Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Que delícia. É isso mesmo, Mara. Daqui a pouco eu quero você aqui no estúdio. Vou chamar o intervalo para você subir rapidinho, ok? A gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você hoje falando sobre os youtubers. O programa está pegando fogo. E agora eu vou correr lá para Arassatuba conversar com o Marcelo Casagrande, que já está desde cedo preparando o jornal que começa daqui a pouquinho ao meio-dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Oi, Mira. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso SBT e você. Está gostando do programa? Você curte o YouTube? Olha, muito bacana. A gente sempre fica no celular, às vezes no tablet, quando dá um tempinho sempre acessa algum vídeo. Está muito legal. Essa molecada aí está chegando com tudo, está conseguindo mesmo se destacar muito nesse mercado. Tem muita criançada também que está se destacando. Às vezes não são nem adolescentes, crianças mesmo. Eu conheço o filho de uma amiga minha, está indo para sinais de ser um youtuber. O Uber aí já tem nove anos de idade, mas o moleque é super criativo. Então, essa geração está com tudo mesmo. É legal demais. E o jornal, como é que está? Olha, lembrei, a gente vai falar uma notícia bastante importante, viu? Já começou a valer, a partir de hoje, a exigência de carteira de habilitação para bicicleta motorizada. Olha só que curioso. Quem for flagrado dirigindo sem autorização pode ser multado em mais de 500 reais, além de ter a bicicleta apreendida. A gente vai explicar certinho essas regras para quem está em casa. Afinal, várias cidades da região tem muita gente aí que acaba usando bicicleta elétrica para ir para o trabalho, para a escola, enfim. E olha, hoje todo mundo foi pego de surpresa por causa da forte neblina. A gente tem algumas imagens para mostrar para você. Olha só logo cedo, gente. Ela escondeu aí prédios, carros, até um avião ficou ali no aeroporto de Arasatuba parado por conta do mau tempo. Essas imagens foram feitas aí por volta de 9 horas da manhã, o que mostra que não foi no comecinho da manhã, não, viu? O tempo fechou bastante, essa forte neblina em alguns pontos e no aeroporto foi nevoeiro. O que é o nevoeiro? É quando a neblina é muito mais intensa e a visibilidade fica comprometida. Esse voo que deveria ter decolado às 5h50 da manhã foi decolar só depois de 4 horas. Teve muita gente que perdeu conexão, que teve muitos problemas e a gente fala certinho sobre isso aqui no nosso SBT interior. Bom, vamos falar também sobre alimentos funcionais. Toda quarta-feira a gente fala sobre saúde aqui no nosso jornal. E na reportagem de hoje a gente mostra o seguinte, viu? Os alimentos funcionais, aqueles que oferecem aí diversos benefícios à saúde, podem fazer parte da sua dieta sem gastar muito. Tem muito alimento que a gente acha que não, mas é um alimento funcional. A banana é um desses alimentos. Então eu vou falar a lista completa pra você no nosso jornal que começa ao meio-dia. Com isso e muito mais sobre o interior paulista. Combinado, Mira? Combinado, Marcelo. Meio-dia, todo mundo ligadinho aí com você. Obrigada, viu? Até mais e um beijo grande. Valeu, pra você também. E olha, agora eu quero falar da qualidade do seu sono. Você tem dormido bem? Você acorda disposto pra enfrentar todo o seu dia? E é claro, né, que a gente já sabe que uma boa noite de sono torna o nosso dia muito mais produtivo. E de qualidade de sono, a Colchões Doctors entende, porque eles são indústria. E por isso eles conseguem conciliar a qualidade com um preço muito bom. E é claro que a Márcia tem uma oferta direto da loja pra gente. Bom dia, Márcia. Olá, bom dia, Mira. Hoje eu vim falar de qualidade de sono. E olha que de qualidade de sono, a Colchões Doctors entende. Pra você que gosta de um colchão macio e confortável, somente nesta quinta, sexta e sábado, este lindo conjunto de box mais colchão, feito com molas ensacadas. Sabe aquelas molinhas que você deita de um lado e não tem movimento nenhum do outro? Sabe por quanto? 12 parcelas de R$ 79,90 mensais, feita no seu cartão de crédito. Somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Ligue agora, 17-3014-1999 e a Doctors vai até você. Obrigada, Mira. Obrigada a você, Márcia. E agora você vai conhecer comigo o canal mais assombrado que eu conheço. Ele tem mais de 915 mil inscritos e quase 130 milhões de visualizações. E o assunto do canal realmente é bem assombrado e faz muito sucesso. Veja só. Fala assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. Tinha esquecido de quem será? Sim, é. E nós vamos trazer hoje uma foto assombrada muito louca para vocês. É. Do Lourival. Ele faleceu em 1964, deixando viúva sua esposa. Ele nasceu em 1925 e morreu em 1964. Então, 39 anos, jovem. Bem, a esposa dele casou-se novamente e no que ela foi assinar o livro, lá no cartório, alguma coisa assim, tiraram uma foto, que é essa foto aqui atrás. Quem que está atrás dela? O seu Lourival. O Lourival. Tem uma figura aí que lembra demais o Lourival. É igual praticamente. Olha que legal isso daí. E o cara falou que ele tem as fotos originais, a foto original em preto e branco, nessa cor, né, preto e branco, tudo lá com ele. Olha o meu bigodinho, repara aí, ó. Isso aí, se eu morrer e se casar de novo, eu vou conferir, viu? Pode vir. Posso vir? Pode vir. Eu chamei o canal Assombrado e aí aparece o rosto do Matheus, né? Não é o Matheus que é o Assombrado, não, viu, gente? Calma, calma, tá? Nem ele, nem a mulher dele. Mas me fala, como que surgiu aí o canal? Você já foi em vários programas? Você começou como? Me conta, Matheus. Eu comecei antes do ano 2000, a fazer páginas na internet. Nem de internet ainda. Olha, era aquela que você tinha que ficar depois da meia-noite, pra apagar um pulso só da meia-noite às vezes. Nossa senhora. Aí eu fiz minha primeira página e cresceu, virou um site que alguém, aí já acessou bastante, chama-se sobrenatural.org. Tá. Aí, com o tempo, eu tive que ir evoluindo, porque a internet foi evoluindo. Aí surgiram os portais, depois surgiu o blog, aí eu criei o blog Assombrado. Aí eu fui forçado meio que a ir pro YouTube, porque eu vivia da internet. Só que aí surgiu o YouTube, foi tudo pra lá. Então eu falei, vou ter que ir pro YouTube. Então eu acabei sendo meio forçado aí pro YouTube. E deu muito certo. Hoje o canal Assombrado tá com 1.200 vídeos já. A gente chega a soltar 5 vídeos por dia. É muito assunto. Você grava e edita 5 vídeos por dia? Grava, edita, trabalha eu e a Ana, minha esposa, né? Vocês viram aí na filmagem. Só que a gente tem uma menininha e a Ana teve que ficar cuidando dela. Não tinha quem ficar. Mas ela adoraria estar aqui. Beijão, Ana. Ela mandou um beijo pra todo mundo aqui também. É isso aí, Ana. Um beijo pra você. Parabéns aí por você ter ajudado sempre, né? Sim, nós trabalhamos em equipe. Ela cuida dos relatos, né? Que é a história que o pessoal viveu, manda. E eu já faço as notícias. É informativo, é mais informação. O pessoal acaba confundindo um pouco o canal. como sendo caça-fantasmas. Não tem nada a ver. Tem aquele negócio de mito. Se é mito, se é verdade. Imagina um jornal nacional só que do assunto de mistério. É mais ou menos isso. É divulgação de notícias. É assim que a gente tá sendo... Já é conhecido, né? Não vai ter susto, não vai ter clima de terror. Não tem nada. É informação sobre o desconhecido. Entendi. E ó, quem já tá aqui do meu lado também é a Mara, que já fez o bolo, já deixou todo mundo com água na boca, já subiu correndo aqui no estúdio pra falar. Mara, você é tão simpática no vídeo assim. Obrigada. Você deve receber... É assim, né? É, não. Eu falo no vídeo aqui também. Oh, obrigada. Você deve receber muito elogio, né? Eu recebo, recebo. Muita gente deve te adorar. Adora mesmo. Gosta do meu jeito de falar, né? Eu sou bastante espontânea, né? Eu sou humilde, assim, sou simples. Eu sou assim. Tu tá louca? Eu tô aqui faz 20 minutos vendo ela, eu já tô querendo dar uma dada. Eu sou bastante assim, alegre, feliz, gosto do que faço, gente. Adoro, adoro. E como é que começou essa história? Que você falou, vou gravar, vou começar a gravar. Olha, eu tenho uma história. Na época do Orkut, que tinha o Orkut, eu tinha esse canal, aí eu fazia, como é que fala? Tutoriais, como colocar música em Orkut, como criar comunidade, bababibaba. Comecei por aí, né? Só que a gente fazia assim, por brincadeira. Eu tinha uma comunidade muito grande, que era a Mamos Amara, que tinha mais de 500 mil inscritos na minha comunidade. Só que a gente não ganhava nada, nada com isso. Não era só mesmo, eu passava a madrugada. Sempre gostei. Desde 2011 pra 2010, pra 2011. Aí eu fui postando assim, esses tipos de vídeo, fui postando vídeo de família, assim, não é ruaça que a gente faz, fechinha de aniversário. Você não tinha pretensão de chegar assim, onde você chegou? Você achou que ia chegar tudo isso? Não. Mesmo assim, eu já estava em 2014 com um milhão e meio de visualizações e 800 inscritos. Porque o meu carnal só tinha pouca coisa, mas eu tinha visualizações, porque eu já era conhecida no Orkut, pelas minhas comunidades, pelos tutoriais. Aí, gente, um amigo meu de Portugal, Fernando Couto, falou assim, por que que você não pega receitas? Você gosta muito de postar receitas, tal, de fazer? Por que que você não abre um canal, faz culinária, tal, tal? Fui pensando na ideia, ele ajudou a monetizar meu canal, ajudou tudo, fazer certinho, e comecei a postar vídeos de receita em agosto de 2014. Olha lá. Aí comecei a postar receita com celular, comecei a filmar com celular, que a imagem era horrível, horrível, gente. Olha, eu quis pensar, nós dava até vergonha, né? Fui postando, depois de seis meses, fui crescendo minhas visualizações, e eu já tinha crescendo as visualizações, e os inscritos. Eu só sei que, não sei, depois de seis meses, eu recebi 160 dólares. Foi onde eu, é, deu 350, 60, onde eu comprei minha primeira câmera. Sony, aquela pequenininha, HD, tal. Muito bem. Eu comecei, tal, a filmar os vídeos melhores. Isso daí que é interessante. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí comecei a ganhar um pouquinho mais. Aí comprei uma Nikon, uma câmera mais semiprofissional, né? Tudo que você recebia, você investia para gravar um vídeo melhor. Exatamente. Aí foi crescendo as visualizações. Aí começou a crescer de um tanto, e eu postando. Realmente, que nem uma louca, eu postava receita, assim, às vezes três receitas por dia. Olha aí, cara. É bem mais difícil que o meu ainda. Fazer receita não é fácil. E eu edito meus vídeos. Olha aí. O meu editor é aquele lá, aquele, você sabe lá, não sei se pode falar o nome, nome maker, um negócio assim. Essa coisa aí, que eu não sei mexer no Sony Vegas lá, eu queria uma coisa mais elaborada. Mas eu vou ficar nele. Eu quero ver até onde eu vou. Tá, funcionando? Tá, é com ele que eu edito meus vídeos. Ela tocou nesse assunto, e eu queria saber, qual que é a relação do YouTube? Como é que funciona isso daí? Quem é um YouTuber, ele ganha por like? Como é que é? Ele ganha por... Ele ganha, graças a Deus, por visualizações. É, por visualizações. Por isso mesmo que eu... Por visualização. Uma criança vai lá, visualiza um vídeo 20 vezes, você conta lá 20 visualizações. Como é que é? Me explica. Se fosse assim, eu tava já, 130 milhões de visualizações, um centavo tava essa. Como é que é? Não, ele funciona por... Ele seleciona... Esse é o melhor pra explicar isso. O público que tá assistindo o seu canal, e vai botar, propaganda de determinados vídeos. Tanto é que vocês podem ver que não são todos os vídeos que você dá play, e tem publicidade. Exatamente. E são dois tipos de publicidade. Uma, naquela que você dá play, tem que esperar os cinco segundos. Sim. Aí vai lá no blog. E tem uma aqui embaixo, um bannerzinho. Um bannerzinho que você pode fechar. Isso. Então, quando entrou aquilo ali, o canal recebe uma porcentagem, e o YouTube fica uma porcentagem. A hora que você atinge um determinado valor, o YouTube te manda o dinheiro. E o YouTube é próximo de vocês? Como é que é a relação? Vocês postam os vídeos, e aí, como que vocês sabem? Olha, eu não sei quanto você, mas eu sou muito próximo à network minha. Network é o quê? É o que faz todas as propagandas do YouTube gerar lucro, e no caso, passar pra mim. Então, nessa network, eu sou bem próximo, mas elas fazem praticamente o fio da minhada ali do YouTube. Eu me comunico com eles, e eles me comunicam com o YouTube. Aí fica essa ponte. Entendi. O YouTube, ele seleciona canais que estão chegando a 100 mil views. Ele faz uma seleção, uma peneira ali, e ele determina alguns profissionais pra fazer um acompanhamento. Eles fizeram isso no meu canal. E deu muito certo. Fizeram com você também, não sei se já te convidaram. Já, já me convidaram. Acabaram convidando agora a Ana pro nosso secundário, e isso é muito importante, porque aí eu criei um vínculo lá com o pessoal do YouTube, lá eu tenho um cara lá que qualquer coisa, é e-mail pra ele, e ele já me responde. Então, quando... Não tem... É impossível o YouTube assessorar todos os canais, são milhares e milhões. Então, é hora que ele vê que algum canal tá se destacando, tanto é que você vai ganhar a plaquinha, que você chegaram aos 100 mil. E chegar nos 100 mil inscritos, do zero, quando não é conhecido, é difícil. Então, ele vê, ó, o cara conseguiu chegar em 100 mil. Então, ele seleciona, vai dando assessoria. Então, hoje em dia, o YouTube, ele tem uma relação próxima, assim, com vários canais. Ah, que legal. Mas você curtiu, né? Bacana, né? É brincadeira. É brincadeira. Ó, mata a sua vontade, pode olhar lá e chamar o intervalo. Não, agora eu convido você... Não, pera aí. Eu convido você aí pro intervalo. Vai pro intervalo. Vai pro intervalo. Vai pro intervalo. E estamos de volta com o SBT e você. E olha, tem uma fã sua lá de São Bernardo, que é a filha da minha amiga, Giane. Então, aproveito pra mandar um beijo pra Giane e pro Pico. E você vai mandar um beijo especial pra Vitória Melo Bueno. Vitorinha, Vitorinha, meu anjo. Um beijo. Dessa boca. Dessa boca linda. Olha aí. Não vou falar da boca de sacola aqui no vídeo. Não posso falar. Não vou falar da boca. Não vou dar um close Olha a boca de sacola. Gente, é mesmo, viu? É mesmo. Eu tô vendo. Brincadeira. É mais bonita. Brincadeira. Gente, nesse mundo dos youtubers tem pessoas faturando muito com esses vídeos. Dá só uma olhada. Considerado um dos maiores youtubers do planeta, o sueco Pildpie tem 26 anos de idade e há seis grava vídeos para o YouTube. Hoje, ele tem mais de 12 bilhões de visualizações e 44 milhões de inscritos. O vídeo mais assistido obteve quase 73 milhões de visualizações. E no ano passado, através do canal, ele conseguiu faturar nada mais, nada menos que 12 milhões de dólares. No Brasil, os destaques são para o canal Porta dos Fundos com quase 12 milhões de inscritos. O comediante Whindersson Nunes cresceu de uma maneira extremamente rápida e hoje é o segundo maior canal da rede com mais de 8 milhões 837 mil inscritos. E logo atrás dele, o canal 5 Minutos com a Kéfera, que tem 8.484.000 inscritos até a tarde de ontem. É isso aí, gente. É muita grana que rola. O que você quer, Mara? Você está pedindo aí? Hã? A Mara quer mandar beijo, né, Mara? Quer mandar beijo? Quero mandar beijo. Olha, deixa eu ver. Quero mandar beijo para a minha prima. Ela tem um canal. Eu estou ajudando muito ela. As Aventuras de Fran Dutra. Inscreva-se no canal dela e também Cozinhando com o Fernando Couto é um outro amigo meu culinarista. E para um outro amigo meu, Fernando, que ele fala sobre Linux. Essas... Linux. É um negócio assim. Ah, é, é, é. Então vai beijo para todo mundo aí. Família. Quero mandar beijo para a minha prima, para o cachorro, para os gatos, para todo mundo. Família. Para mim não? Para o Aruan. Para o Aruan que está aqui, essa figura, para o assombrado. Obrigada por ter ficado aqui para participar com a gente. Adorei te conhecer. Você é muito simpático, um amor. Você também, Matheus. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. O que eu desejo para vocês é muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso, mais ainda do que vocês já têm. É um prazer. Muito simpáticos e foi muito gostoso o programa. Adorei. Ah, pena que terminou logo, né? É o que eu estava falando justamente isso. A gente tinha mais coisa para falar, né? Muito mais, muito mais. A gente queria falar mais. Mas você cortou mesmo, então, né? Eu cortei. Gente, fica com Deus. Um beijo. Beijo, beijo. Até amanhã, hoje horas a gente tem encontro, hein? Marcado. Beijinho, se cuide. Obrigada, Arata. Beijinho, se cuide.